Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Ana Caroline Santos, design de sobrancelha, micropigmentadora, depiladora e criadora do site www.sobrancelhafacil.com.br Gente, eu vim trazer uma notícia pra vocês de primeira mão Pra quem pediu muito esse curso de design de sobrancelha Hoje eu estou aqui pra anunciar que o curso foi desenvolvido com muito carinho e muito amor pra você Que pediu, eu na verdade não tava pensando nisso, mas como a gente tá junto, a gente tá nessa batalha aí E muitas pessoas querem descobrir os segredos que a Ana usa pra poder fazer uma sobrancelha perfeita, né, desenvolver um trabalho legal Então eu coloquei todos os meus segredos dentro desse curso pra te ensinar passo a passo Tudo que você tem que saber pra se tornar uma designer de sobrancelha de sucesso E eu espero e confio que se você seguir passo a passo tudo que eu tenho dentro desse curso pra te oferecer Você vai se tornar uma profissional de muito sucesso, né Esse curso, gente, é um curso que vai colocar muitas coisas pra vocês Esclarecer todas as suas dúvidas É um curso apostilado, é um curso que tem diploma É um curso onde você vai aprender tudo Desde design de sobrancelha com cera, com pinça Design de sobrancelha masculino, design de sobrancelha feminino Você vai descobrir todos os produtos que a Ana usa Vai saber todas as pinças que você deve usar Gente, é muita coisa boa Eu espero que vocês adquiram o curso E tenham todo o conhecimento que vocês realmente precisam Pra se tornar um profissional de sucesso A minha vida nunca foi fácil Nem sempre foi assim Só que graças a Deus, hoje eu me tornei uma profissional de sucesso E quero dividir tudo isso com vocês Eu espero que vocês gostem Quem quiser adquirir o curso, clique no botão logo abaixo Esse botão ali você vai direto pra inscrição Porque eu preparei um preço mega especial pra vocês Pra que você não fique fora dessa Eu espero que vocês gostem dessa oportunidade que eu preparei pra vocês Um beijo no coração de vocês E eu espero cada um de vocês dentro do curso Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Obrigado.